Virginia foi interrompida pelo marido, o cantor Zé Felipe, após ele ter uma crise de ciúmes enquanto ela gravava um vídeo na noite de domingo. Ela estava falando dos cabelos e dos elogios que recebeu de seu cabeleireiro sobre a saúde dos fios. Nesse momento, Virginia foi interrompida pelo marido, em um tom enciumado. Quem é Washington? A loira acordou cedo nesta segunda-feira para treinar com o seu amigo Bertie, porque mais tarde teriam compromissos. A amiga não foi malhar e a loira deu ordem para a Maré sair treinar com o Zé Felipe. O cantor também criticou a esposa por comer tantos ovos, e mandou o vídeo para a amada sobre carne congelada, e falou sobre medo de ver Virginia comer também. Entenda assistindo o vídeo. Oi, eu tô amado. Como é que tem o meu cabelo? Tô fazendo isso bastante e recebi elogio do Austin. Ele falou que senti o meu cabelo mais hidratado, então tô amando. Por favor. O cabeleireiro? Mas eu tô passando muito. E o que acontece, galera? Eu não vou tomar melatonina agora, porque eu vou assistir um pouquinho de série. Só que eu já vou me expir de vocês, porque eu já não vou fazer mais nada, além de deitar e assistir série, tipo... Sabe? Mas, vou passar o meu lavanda slip. Que é a mão. E vou também cheirar o meu olhinho de lavanda. Acho que vou tomar melatonina também já. Se eu dormir no meio do filme, eu fui. É, vou fazer isso mesmo. E... E... Quer, amor? Não. Não. Então, uma boa noite pra vocês. Dormam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo, se Deus quiser, tô aqui de volta. Pra fazer algo muito... Amanhã vai ser uma segunda-feira super especial. Vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, tô super empolgada. Que Deus abençoe a nossa semana. Que se inicie amanhã, o mês de dezembrão aí. Seja abençoada por Deus, tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau. Mamãe. Fala com a Marieta. Fala com a Flor, por que ela tá triste. Pergunta. Por que ela tá triste? Eu vou colocar as linhas e você... Você coloca o... 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 O pé. E aí, eu vou ler uma coisa dela. Hein? Por que você tá triste? Tá bela. Fala com a mamãe. O do papai, o do mamãe dela. Vamos. Vamos, vamos. Vem, Flor. Vamos, vamos. Vamos. Por que isso? Por quê? Dá a mão pra irmã pra ir lá pro quarto? Dá? Sim. Dá a mão. A mão, dá a mão. Se não, dá a mão da Maria Alice. Segura a mão da Maria Alice e vamos aí. Juntar. Juntar. E super-herói. É o super-herói e a princesa. Você quer? Flor. O padre. Aqui, ó. Aqui. Vou jogar. Ué, você decorou? Ai, ai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com grude, grude, grude. Vai treinar com a mamãe hoje? Não, mas eu quero ir lá no golfinho. Ah, mas o golfinho é só depois. Eu quero. Ó, ela quer, gente, o golfinho. Hoje é a Louis Vuitton. O quê? Você vai explicar. Ah, hoje eu tenho um negócio pra te falar, vem cá. Gente do céu. O quê que tá acontecendo? Ó, o que tá acontecendo? Cadê? Ó, ó, você, ó. Meu Deus do céu. Por onde que ele entrou? Eu quero que ele caga no meu tapete. Ah, mas eu quero. Acho que deixaram a porta aberta lá, ó. Ele saiu? Saiu. Gente do céu. Agora pronto. Agora pronto. E já estou aqui. Vou treinar mais cedo hoje, que eu tenho alguns compromissos. Tô falando assim porque eu tô com o aparelho, tá, galera? Mas, enfim, já já o Thiagão chega pra gente treinar. Let's. Esse aparelho é pra bruxismo. Então o que acontece? Ele fica aqui e na hora que eu falo eu não posso bater o dente nele. E na hora que eu paro a minha boca também eu não posso bater o dente nele. Ele é uma plaquinha assim. E fica aqui assim, sabe? E é isso. A minha de dormir tá larga. Eu preciso levar pra arrumar. Mas enquanto isso eu vou usando essa. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, minha galera. Que Deus abençoe vocês. Abençoe todos nós. Que a gente possa ter uma semana próspera, cheia de bestas, cheia de saúde. Muito, muito, muitas, muitas, muitas realizações, tá? Amém, Zé! Amém! Vamos pra cima daquele jeito. Deus abençoe. E eu vou explicar o que que tá acontecendo aqui nessa casa. Tem uma porra de uma galinha. Dá seis e meia. Ela vai lá na janela do quarto e começa. Aí acorda todo mundo. Aí sete horas, ela bonitona. Vai, sobe, some. Acabou, pô. Folgado. Eu queria perguntar pra vocês aí, por favor, me responda com seriedade. Que hora que a galinha dorme, que eu vou... Amanhã eu vou deixar... É hoje, eu não vou deixar ela dormir. Eu quero sentar lá, eu vou arrumar uma gritaria ali em cima, soltar foguete. Vou dar um jeito. Mas ela não dorme também não, porque tem quatro dias que ela tá fazendo isso. A Flora é biruta. É o... É você. Eu, a Karine. A tia Karine que é biruta? A tia Karine. Pega para a minha casa, eu não digo. É. Deixa eu falar. A Brenda, né? A Brenda. Hoje, essa noite, a Brenda dormiu de calça jeans. Não, hoje, a gente foi boa. Foi? Então, vamos parar. Vamos parar de ser boa. Ó, porque se boa tá assim... Negão, ainda não é cama, não dei. Jesus! É, tchau. Tá cima, gente. Começa no dia, ótimo. Tá bom pra você, né? Tá bom pra mim, tá perfeito. Pra mim também tá maravilhoso. Maravilhoso. Bora, negão! Bora, amiga. Treinando cedo. Adoro. Hoje, o negão treinou comigo. Normalmente, ele treina com o Josefino, mas a gente tem um compromisso agora. Então, ele treinou com o amigo. Nós vamos... Será que a gente vai tomar um banho ou nós vamos assim mesmo? Não, bicho. Tomar banho. Tomar banho, né? Ah! Bonito, Marese. Nossa, deixa eu te falar. Mas eu vou subir agora. Você vai treinar com o José Felipe e o João Vitor. É perna. Não sei o que que eles vão treinar. Não, mas eu vou subir. Mas você vai treinar. Subir não significa nada. Subir eu sei que você vai. Vai treinar, vai? Vai. Vai agora, Magarete. Vai agora, hein, Lóvis. Ela vai? Ela vai? Você não vai falar nunca, amor? Ah, não acredito em mais nada. É, Mareção. É. O que você falou, Felipe? É que eu vi um vídeo da Graciane Barbosa comendo carne congelada. É, eu mandei pra você ir, pra vocês verem. Eu tô com medo da minha esposa ficar assim comendo carne congelada. Mas Felipe, acho que você tá conversando fiado demais. Por quê? Você tá conversando fiado demais. Tá um papasso aí. Quem tá comendo esse tadioso num dia. E ó, meu cabelo ele tá feio assim. Porque eu meio que tei ele ontem, né? E eu não vou lavar ele agora, porque eu quero hidratar ele à tarde. Depois desse compromisso. Então eu vou prender ele. Pra dar um miguezinho assim. Tô com esse óculos, por quê? Tudo é truque, Bi. Tudo é truque. É tudo truque. Bora tomar o café da manhã dos champions. Let's. Cabelos e unhas. E o ômega. Tudo com tecnologia soft gel, tá? As cápsulas. WP Skin. Ácido hialurônico. Lá que tocou. Bora, agora sim. Agora sim. Ponto pra viver. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto